Nesse vídeo eu vou mostrar pra você um aplicativo de roleta que tá dando dinheiro. Galera, faz tempo que eu não mostro pra você aplicativo de roleta. Então fica comigo até o final, aplicativo muito simples de usar e você pode ainda hoje começar a lucrar. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico e também dono do canal Jovem Rico Oficial. E antes da gente começar, galera, não se esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Vou apresentar aqui o aplicativo pra você, vou te ensinar o passo a passo, mas é de extrema importância você ficar comigo até o final. Galera, já entra no meu Instagram, o link tá aqui na descrição. Tô fazendo sorteio toda semana, galera, então entra, o link tá aqui na descrição. E é outra coisa, a todo mundo que me seguir agora, tá, me seguir lá, eu vou mandar um salve no próximo vídeo. Isso mesmo. Então se você entrar agora no meu Instagram e me seguir agora, eu vou mandar um salve pra você no próximo vídeo. Então isso daí, vamos lá pra tela do meu celular que eu vou te mostrar todo o passo a passo. Vamos lá, galera, eu estou aqui dentro desse app. Cara, eu gostei muito desse aplicativo, galera. Fazia tempo que eu não encontrava um aplicativo desse jeito, então eu acredito que vai te ajudar muito aqui a você ter lucro, tá. O que que acontece, galera, todos esses aplicativos, eles são aplicativos de renda extra, tá. Então assim, você não vai ficar milionário do dia pra noite, é óbvio, né. Mas é um aplicativo de renda extra e eu gostei bastante porque dá pra você bater rápido ali o saque mínimo, né. Então, mesmo esquema, né, você vai acumular pontos e depois vai trocar por dinheiro, tá, gente. Onde que eu encontro o link pra download, jovem? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Você vai estar assistindo o meu vídeo, clica no título do vídeo, vai abrir a descrição pra você. E aí você clica aqui, ó, download do app, tá, galera, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, download do app. E aí você vai direto pro meu blog. Lá no meu blog vai ter um botão pra você colocar o seu e-mail. Você vai colocar o seu e-mail e depois vai liberar pra você o botão de download. Simples e fácil, não tem segredo, tá, pessoal. Então, tranquilo, ele liberou aqui o botão de download. Agora eu vou mostrar aqui pra você dentro do app, depois que você instalar o aplicativo. Primeira coisa que você vai fazer é pegar, galera, e criar sua conta, tá. Com seu e-mail, com seu nome, super sossegado, tá, galera. Super tranquilo, super simples de fazer. Primeira forma de ganho no aplicativo. Clicando aqui em Daily Check-in, ó, você vai fazer o seu check-in diário. Então, ó, ganhei 30 pontos. Todo dia você vai entrar e vai clicar aqui em Daily Check-in. Lembrando que você já começa com 100 pontos, então isso é bem interessante, tá. Aqui em Offer Wall, vou mostrar aqui pra vocês, ó, Offer Wall, você consegue baixar esses apps e ganhar pontos. Então, por exemplo, se eu baixar esse aplicativo aqui, criar uma conta, você vai ganhar 100 pontos, ó, 7 pontos, 17 pontos. Então, galera, só instalar o aplicativo, olha isso aqui, ó, ganhou 10 pontos, 34 pontos, super sossegado, tá bom. O SpinWell é onde você vai sacar o seu dinheiro só girando roletas. Então, eu vou clicar aqui em Play. A roleta vai girar pra mim, esperar ele carregar aqui, galera, olha só. Ih, caramba, que azar, não ganhei nenhum ponto. Vamos clicar de novo. Eu posso girar mil vezes por dia, tá. Tá vendo ali que tem ali mil vezes por dia. Aí depois, quando atingir mil vezes por dia, eu, ó, ganhei 11 pontos. Clico aqui em Yes, pronto. Aí ele vai aparecer um anúncio. Mil vezes por dia. Daí depois, pessoal, o que eu tenho que fazer? Você tem que assistir anúncios pra poder rodar a roleta, tá. Eu gostei bastante, né. Tem aplicativos ali que você pode rodar só 20, 30 vezes por dia. Daí você pode rodar mil vezes, né. Então, acaba que compensa bastante. E se você está assistindo o vídeo até aqui, não se esquece de clicar no gostei. E se inscrever no canal pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo. Olha só, vou dar um play de novo aqui, gerar a roletinha. Ela já subiu pra 141 pontos, ó. Tá vendo, galera? 15 pontos. Clica aqui em ADD. O legal do aplicativo é que ele não fica pedindo pontos toda hora. Tipo, anúncios, né, no caso, toda hora, galera. Então, eu gostei demais, ó. Caiu 7 pontos. Clica aqui em ADD. Agora sim, ó. What full video to unlock these reward points. Então, eu clico aqui em S. Às vezes ele pede, né, pra você assistir o anúncio inteiro pra poder desbloquear aquele ponto, né, galera. Mas não é sempre, né. Vocês viram que na rodada anterior eu rodei, acumulou os pontos e ele não pediu o anúncio, né. Então, eu vou esperar terminar esse anúncio aqui. Um anúncio de 15, no máximo 20 segundos. Já subiu pra 163 pontos. Outra forma de ganhar nesse app é clicando aqui em Strash Card, que é a raspadinha, né, galera, que eu também posso raspar mil vezes por dia. Ganhei 8 pontos. Olha só que legal. Vamos raspar de novo? A raspadinha é até mais rápido, ó. Ganhei 6 pontos. Assista aqui o vídeo. Beleza? Basicamente isso, galera. A raspadinha, inclusive, é até mais rápido do que a roleta. O que eu recomendo vocês a fazerem? Cara, faz tudo. Roleta, raspadinha, faz tudo, galera. E acumula ali 2, 3, 5, 10 mil pontos ali por dia, tá. Até mais, dependendo, né. Tem também o programa de indique e ganho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá. Nós temos aqui o Rending Points pra você sacar. E tem aqui Referral and Win, tá. Então, cada pessoa tem um código. Quando você criar sua conta, você vai ver que vai pedir pra colocar um código. Se você colocar o meu código, você vai ganhar pontos. E eu também ganho, né. Mas eu recomendo você colocar o seu código aqui na descrição do vídeo pra outros inscritos também utilizar, tá, galera. Acaba que compensa demais. Clica aqui em Referral now. E pronto. Você convida os seus amigos. Outra coisa bacana. Você pode avaliar o aplicativo na Play Store e também ganhar pontos, tá. Aqui em Rending Points é onde você vai sacar o seu dinheiro, galera. Então, vamos lá, ó. A cada 100 pontos, você ganha 10 centavos de dólar. O mínimo é 15 mil pontos, tá. Que vai dar, se eu não me engano, 1 dólar, se eu não me engano. Eu acho que é isso, tá, galera. Ou não. Ou é 10 dólares. Agora eu não sei, tá. Mas é basicamente isso. E você pode sacar no PayPal. Infelizmente, não tem no Pix. Porque, é claro, você vai receber no PayPal, né. No caso, você vai receber em dólar. Então, ele só funciona no PayPal, galera. Mas é basicamente isso, tá. 100 coins ali pra 10 centavos. E você acumula rápido. Só rodando a roleta e fazendo aqui o Strash Card, beleza. Outra coisa interessante também, é pra você pegar, galera. E convidar amigos lá no grupo do Facebook, grupo do Telegram e por aí vai. E aí você também consegue receber. Então, é basicamente isso. O link vai estar aqui na descrição. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.